Oi, eu sou a Lari, e nesse vídeo eu vou te mostrar esse gerenciador de tarefas que eu fiz usando PHP, HTML, CSS, jQuery. Vou te mostrar aqui como que ele funciona. Então aqui tu pode adicionar uma tarefa, deixa eu, por exemplo, tarefa de casa. Aí tu clica no botão de mais e ele vai adicionar a tarefa. Tu também vai poder editar ela, por exemplo, aqui eu vou botar uma data, dia 9 do 10. Tu pode excluir a tarefa também, e tu pode marcar a tarefa como concluída, né? Isso tudo salvando no banco de dados. Eu tô gravando essa introdução depois de eu ter gravado o vídeo, então eu queria dizer que ele ficou um pouco longo, só que ele ficou assim bem explicado. Então continua assistindo se tu quer aprender a fazer esse gerenciador, espero que vocês gostem. E já não esquece de deixar o like. Eu vou criar aqui uma pasta na área de trabalho, mas tu pode criar ela aonde tu achar melhor, né? Vou nomear ela como to-do list e vou abrir o VS Code. Vou começar a fazer todo o front-end primeiro, né? Todo o HTML e CSS primeiro, depois a gente vai lá e faz o PHP, tá bom? Então aqui eu vou arrastar a pasta do to-do list pra dentro do VS Code. Vamos criar também alguns arquivos e algumas pastas que a gente vai precisar. Vou criar aqui um index.html, depois a gente vai trocar ele pra index.php, tá bom? Também vou criar aqui uma pasta chamada src, e dentro dela a gente vai criar outras três pastas. A primeira vai ser styles, a segunda vai ser javascript, e a outra vai ser images. Daí eu vou criando daí os outros arquivos de acordo com o que a gente vai usar, só vou deixar as pastas prontas. Depois quando a gente for fazer o CSS, daí eu crio o CSS, né? Então vamos lá iniciar esse HTML, né? Eu gosto de inicializar ele usando o Live Server, que é uma extensão. Vou criar a estrutura padrão do HTML, então eu vou clicar no ponto de exclamação e dar um enter. Dentro do body eu vou colocar uma div, e essa div ela vai ter o id de to-do, que vai ser essa partezinha aqui, ó. Dentro dela eu vou colocar um h1, que vai ser o nosso título, que vai ser things.to-do. Abaixo do h1 a gente vai colocar um form, que vai ser esse input aqui, né? Vai ser depois o que vai mandar os dados pra gente adicionar ele. Actions agora por enquanto a gente não vai colocar nada, e a gente vai colocar uma classe pra ele de to-do form. Então to-do form. Dentro desse formulário a gente vai colocar um input. Então eu vou colocar aqui input, type text, e ele vai ter um name de description. Também vai ter um placeholder, e o placeholder dele vai ser write your task here. E também vou colocar ele como obrigatório, então required. Também vou colocar um botão, então aqui eu vou escrever button. Vai ser type submit. E vai ter uma classe de form button. E dentro dele eu vou colocar esse ícone de mais aqui. Pra adicionar ícones eu uso o font-awson. Então aqui eu vou te mostrar como que a gente pode usar ele. Tu pode vir no Google e pesquisar por font-awson-cdn. Vim nesse primeiro link aqui, e copiar esse primeiro link aqui. E colar ele aqui no head. Vou trocar o título do documento, que eu tinha esquecido, então vou colocar to-do list. E como que a gente faz pra usar o ícone, né? A gente já tá importando a biblioteca aqui, então é só usar. Então a gente vai ir agora na página oficial do font-awson. E é só pesquisar pelo ícone que tu quer. A gente vai usar o ícone de plus. Então vou pesquisar aqui por plus. Pegar esse primeiro ícone aqui, copiar ele e colar aqui dentro. Agora a gente já tem o nosso formulário de enviar os dados. E agora a gente precisa da nossa task em si. A nossa lista de tasks aqui. A lista de tarefas, né? Então pra isso eu vou dividir ele colocando uma div em volta dessas tarefas. E essa div, ela vai ter o id de tasks. E cada task vai ser uma div que vai ter a classe task. A gente tem as tasks e a task, né? E daí a gente vai colocar um input. E esse input aqui, ele vai ser esse checkbox aqui. Então a gente vai colocar um input type checkbox. Então vamos lá. Input. Aí no type a gente troca pra checkbox. O name dele vai ser progress. Ele vai ter uma classe de progress também. Que depois a gente vai adicionar outra classe com JavaScript que vai ser a classe done. Então quando eu marcar ele, ele vai botar nele a classe done. E vai alterar o CSS pra aquele risquinho em cima do texto, né? Só que por enquanto a gente vai deixar assim. Agora a gente vai colocar a descrição da nossa task, né? O texto da nossa tarefa em si. Aqui abaixo do input a gente vai colocar uma tag IP. Aqui eu vou escrever qualquer coisa só pra gente ter um exemplo, né? Pode ser tema de casa. E eu vou colocar uma classe também que vai ser a task-description. E agora a gente vai colocar as ações, né? Que são esses botões aqui. Então eu vou colocar outra div. E eu vou colocar essa div pra separar os botões, né? Então pra isso eu vou usar... Eles são botões, mas na verdade eles são links. Porque eles vão levar a gente pra página que vai fazer as ações. Então ao invés da gente usar a tag button, a gente vai usar a tag A. Então o primeiro ele vai ser... Vou deixar aqui o HF sem nada por enquanto. Pode colocar uma hashtag. Vou deixar ele vazio por enquanto. E ele vai ter um ícone de uma caneta, né? Essa aqui. Então eu vou pesquisar aqui no Fonte Awesome por esse ícone também. O nome desse ícone é Pen to Square. É essa aqui, ó. Só copia ele e cola aqui dentro. Eu também vou colocar algumas classes pra esse botão. Esse botão aqui vai ser o botão de editar. Então eu vou colocar a classe ActionButton e a classe EditButton. Ele é uma ação e é a ação de editar. Vou copiar ele. Vou colar abaixo e vou trocar o ícone pra aquele de lixeira. E o nome dele é TrashCan. E ele vai ter a classe de DeleteButton. Nessa div aqui que tá em volta deles, eu esqueci de colocar a classe. Ele vai ter a classe Task Actions. Então Task Actions. Abaixo da div Task Actions, a gente vai colocar outro formulário que vai ser o formulário que vai aparecer quando a gente clicar em editar. Isso daí a gente vai fazer com o JavaScript pra ele aparecer e esconder, né? Então aqui ele vai aparecer quando a gente clica em editar e vai desaparecer, né? Quando a gente clica em confirmar. Daí a gente vai fazer isso depois com o JavaScript. Então a gente coloca, abre a tag Form. Na Action a gente não vai colocar nada por enquanto. E ele vai ter a classe de ToDoForm e EditDesk. Aqui eu vou colocar um input e esse input ele vai ser TypeText e o name dele vai ser Description também. Vai ser bem parecido com esse formulário aqui na verdade. No placeholder eu vou colocar Edit Your Task Here. E vou copiar esse botão aqui e vou colar abaixo porque é o mesmo botão. Só que eu também vou adicionar a classe nele de ConfirmButton. E no lugar do ícone de mais é o ícone de Check. É esse aqui, ó. Check. O nosso HTML é esse. Aí agora a gente vai fazer o CSS. Então eu vou vir aqui nos arquivos e vou criar o style.css. E vou importar esse arquivo aqui dentro do nosso HTML. Então é só escrever link e dentro do href colocar src.styles.style.css. Agora é só usar esse CSS que é só escrever ele que já vai funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar uma fonte pra trocar a fonte padrão do nosso documento. Então pra isso eu vou usar o Google Fonts. Então é só pesquisar por Google Fonts nesse primeiro link aqui. E eu vou pesquisar dentro dele pela fonte Poppins. Clicar nela. Aí aqui tu pode escolher as variações que tu quer. Então eu já escolhi elas aqui. Depois de tu escolher elas é só clicar aqui em cima. Então é só copiar esse import e colar aqui. E agora tu já pode usar ela. Então como que a gente usa ela? Eu vou colocar um asterisco que vai pegar basicamente todos os elementos da nossa página. E vou aplicar a fonte. Então fonte family entre aspas simples. Poppins ou dupla também não muda nada. Não interfere. E a segunda variação é sans serif. Então vai ficar assim. Com a nossa fonte aplicada vamos fazer outras coisas. Eu vou zerar as margens padrões. Então margem zero. Também vou tirar todos os paddings padrões. Padding zero. E também vou botar um box sizing border box. Vou passar um pouco rápido pelo CSS pra gente não perder tanto tempo aqui. E depois conseguir focar bem no PHP. Esse vídeo vai ficar um pouco longo se eu focar muito em todas as coisas. No body eu vou colocar um display flex. Um align item center. Um justify content center. Mas pra ele ficar no centro a gente tem que colocar uma altura mínima de 100 VH. E eu quero colocar uma imagem de fundo. Então eu já tenho essa imagem aqui. Eu só vou arrastar ela aqui pra dentro dessa pasta images. E tu pode pegar essa imagem aqui na descrição. Eu vou deixar disponível pra vocês baixarem ela. E pra usar essa imagem. Arrastei ela aqui pra dentro né. Pra usar essa imagem. É só tu colocar background image. Deixa eu fechar aqui. Background image. Colocar o URL. E o caminho aonde tá essa imagem. Que ela tá dentro. Ponto ponto barra. Images background SVG. Só que tá vendo que ele tá repetindo e não tá pegando a tela inteira. Então eu posso colocar aqui um background size de cover. E um background repeat de no repeat. Então background repeat de no repeat. Desse jeito. Agora a gente vai mexer no formulário em si né. Então aqui é hashtag to do. A gente vai colocar um display flex. Um flex direction de column. Pra ficar um abaixo do outro. Vou colocar um gap. Pra ficar um gap entre os elementos né. De 25 pixels. Vou colocar uma cor de fundo. Então ela vai ser hashtag 10101D. E também vou colocar um padding. O padding ele vai ser de 18 pixels. Vou também colocar um border radius. Um border radius. Ele vai ser 8 pixels. E uma largura. Eu vou definir uma largura padrão tá. Essa largura padrão ela vai ser de 430 pixels. Agora eu vou customizar o H1. Então eu vou botar to do H1. Vou mudar a cor dele. Então color. A hashtag a cor dele vai ser E5F9FF. Eu vou mudar o tamanho da fonte. Então vai ser um font size de 28 pixels. E um text transform uppercase. Text transform uppercase. Pra ele ficar maiúsculo. Agora a gente vai mexer nesse formulário aqui né. Nesse form. Então eu vou botar a classe to do form. Vou colocar um display flex. E uma largura de 100%. Então um widget de 100%. Aí pra ele ficar em 100% a gente vai ter que mexer no input também. Então eu só vou copiar esse tipo do form. Colar embaixo e escrever input. E eu vou colocar um background pra ele. Um background color pra ele de transparente. Vou também tirar a borda dele. Então vai ser border none. E eu vou trocar a cor da fonte. A cor da fonte vai ser a mesma que essa aqui. Também vou colocar um font size de 16 pixels. Uma largura de 100% pra ele ocupar toda a tela. Ele vai ter um padding de 4 pixels também. Então ele vai ter um border bottom de 2 pixels solid. E vai ser esse rosinha claro. Que vai ser a cor EE-EE9CA7. Quando tu clica nele. Ele aparece essa borda. Que eu não vou querer essa borda. Ou então eu vou tirar ela. Pra isso tu pode copiar isso aqui. Colar abaixo. Colocar dois pontos. Focus visible. Focus visible. E tirar o outline. Então outline none. Desse jeito. Agora a gente vai customizar o botão. Então pra isso eu posso copiar esse tipo do form de novo. Colar abaixo. E escrever ponto form traço button. Vou tirar a borda dele. Então ele vai ter um border none também. Ele vai ter uma largura mínima. Então uma min widget de 40 pixels. E uma altura mínima. Uma min rate de 40 pixels também. Aqui é min widget. Daí eu tinha escrito errado. Assim ó. Também vou colocar uma cor de fundo pra ele. A cor de fundo ela vai ser aquele mesmo rosinha aqui. Também vou colocar um border radius. Então border radius de 100%. Também vou colocar um border radius de 100%. E aumentar a fonte. Então font size de 20 pixels. Eu quero fazer uma animação pra ele aumentar um pouco. Quando eu fizer um hover né. Tipo assim ó. Pra isso eu vou copiar isso aqui. Essas classes. E vou colocar dois pontos hover. Vou colocar um cursor pointer também. Pra aparecer a mãozinha. E vou aumentar o tamanho dele com o scale. Então eu boto scale. 1.05. Pra aumentar bem pouco. Só que tá vendo que ele tá aumentando muito bruscamente. Então pra ele aumentar mais devagar. Eu posso colocar uma transition aqui no formy button. Então uma transition scale 0.5s easy. Aqui eu escrevi errado. O nosso formy tá pronto. Agora a gente vai mexer nas tasks. Então primeiro eu vou mexer na div tasks. Então tasks. Vou colocar um display flex. Um flex direction column. Um gap de 12 pixels. Uma altura máxima. A altura máxima vai ser de 400 pixels. Pra depois se tiver muita task. Vai aparecer uma scroll. Não vai aumentar o tamanho dessa div né. E um overflow alto. Que vai permitir que apareça a scroll. Quando chegar nesse tamanho. Então agora eu vou mexer em cada task em si. Então ponto task. Ela também vai ter um display flex. Um align item center. Um justify content space between. Uma cor. A cor dela vai ser. Hashtag 26. 26, 26. E vai ter um background color. O background color. Vai ser. Hashtag 191933. Também vai ter um padding. O padding vai ser de 8 pixels. E 12 pixels. E um border radius. De 4 pixels. A gente vai tirar. Vamos esconder esse aqui por enquanto. Pra ele não aparecer. E a gente focar só na task. Daí depois quando eu clicar em editar. Ele vai aparecer. Então como que a gente faz isso? Vou criar uma classe aqui. Que ela vai ser a classe hiding. E essa classe hiding. Ela vai ter um display. Daí a gente adiciona. Essa classe hiding. Aqui no HTML. Aonde tu não quer. Que apareça. Né. Esse formulário aqui. Que vai ser aqui nesse form. Então aqui eu adiciono. A classe hiding. Daí apareceu só a nossa task. E não apareceu. Né. O formulário. Vamos customizar. Essa descrição aqui. Então a descrição é. .task. .task description. A gente vai aumentar a fonte. Então fonte size. Vai ser de 16 pixels. 16 pixels. Vamos mudar a cor. A cor vai ser. Hashtag. FFF. Vamos mudar o padding. O padding vai ser 4 pixels. 0 pixels. Vai ter uma largura. De 100%. E agora a gente vai mexer. Nesses botões aqui. Vamos primeiro colocar. Uma margem aqui. Para isso aqui não ficar colado. Né. Para esse. Checkbox não ficar colado. Então para isso. Eu vou botar. .task. .progress. E vou colocar. Uma margem right. De 10 pixels. Desse jeito. Agora vamos mexer nos botões. Então eu vou copiar. Esse. Esse aqui ó. Porque daí eu só troco aqui. Para. Então. .task. .task. Button. Na verdade é. Task actions. Vamos dar um task. Button. Task actions. Então. .task. .task. Actions. Eu vou colocar. Um display flex. E um gap. De 10 pixels. A gente colocou. Esse espaço entre eles. Aqui. E agora a gente vai. Mudar as cores deles. Né. Então primeiro eu vou aumentar. O tamanho da fonte dos dois. Então para isso. Eu boto só. .action. Traço. Button. E eu coloco. Um fonte size. De 16 pixels. Agora eu vou mexer na cor. De cada um deles. E para mexer na cor. De cada um deles. A gente vai pegar. De acordo com o que a gente tinha colocado no HTML. Esse aqui é o edit button. E esse aqui é o delete button. Cada um deles tem uma cor. Então para isso. Tu pode copiar o ponto. Action button. E colocar outro ponto. Esse aqui é colado. Porque ele não é abaixo. Ele está na mesma linha. É a mesma classe. E esse aqui vai ser primeiro. O edit button. Então ponto. Edit. Traço. Button. A cor do edit button. Ele vai ser um azulzinho. Então eu vou colocar aqui a cor. De hashtag. 6C9BBC. Vou copiar isso aqui. E vou só trocar. Pelo delete button. A cor do delete button. Ela vai ser aquele rosinho. Então é esse. E. 9C A7. Nesse aqui. Eu tinha usado os ícones regulares. E aqui está o solid. Então é só trocar aqui para regular. Ele fica um pouco mais fininho. Pera aí. Aqui ó. Deixa eu trocar esse aqui também. Beleza. E eu quero deixar ele responsivo também. Então para isso. Deixa eu simular aqui. Está vendo que ele fica meio estranho ó. Quando eu diminuo. Ele vai quebrando. A gente pode só diminuir o tamanho né. Do To Do. Quando tu diminuir a tela. Para ele diminuir o tamanho também. Porque o tamanho mínimo vai ser esse aqui né. E está meio estranho. Não está ruim. Mas está meio estranho. Então para deixar ele responsivo. Eu vou colocar só um arroba media aqui. Arroba. Media. Screen. End. Next. Quando a altura máxima for de 600 pixels. A gente vai colocar o To Do. E vai colocar. A gente vai colocar uma largura de uns 300 pixels. Agora a gente vai fazer o JavaScript. Para quando a gente clicar aqui. Ele alterar né. Aparecer aqui. O input. Esse formulário aqui. Então vamos lá. Como que a gente faz isso. A gente vai criar aqui no JavaScript. O script.js. Então script.js. E a gente vai adicionar ele no nosso HTML. Então aqui abaixo de tudo. Ainda dentro do body. Aqui. A gente escreve. Script. Coloca um src. src. Barra. JavaScript. E script.js. Agora é só fazer o JavaScript. Que ele já vai funcionar. A gente vai usar o jQuery. Para fazer o JavaScript. Porque ele é um pouco mais rápido né. Tem algumas funções assim. Que nos ajudam. Para não. Para a gente não perder tanto tempo. Fazendo isso. Então para importar o jQuery. A gente precisa do cdn dele. Então é só fazer que nem com o font-rossam. Pesquisar aqui jQuery cdn. Podem ir nesse segundo link aqui. Que eu acho mais fácil de pegar o cdn. Então só vem aqui e copiar. E a gente não cola aqui no JavaScript. A gente cola lá no HTML. E eu vou colar ele abaixo de tudo. Aqui ó. Daí agora é só usar o jQuery. Que ele já vai funcionar. Vamos fazer um teste primeiro. Para ver se o jQuery está funcionando. A estrutura padrão do jQuery. É essa aqui ó. É $. Abre parênteses. Document. Ponto. Ready. Abre parênteses de novo. Function. Abre parênteses. E fora. Aqui no meio dos dois parênteses. Tu abre chaves. Daí dentro dele. A gente pode dar um alert. Para ver se ele já está funcionando. Então alert. Vamos dar um alert de oi. Já está funcionando. Agora a gente pode fazer ele. O que a gente precisa? A gente precisa que quando clique aqui. Adicione a classe hiding na task. E tire a classe hiding do formulário. Então como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma ação de clique no edit button. Que é esse botão aqui. Então como que a gente pega uma classe, um ID com o jQuery? A gente faz assim ó. A gente coloca $. Abre parênteses. Abre aspas. Ponto. E a classe que tu quer. Edit button. Para fazer o clique né. Para fazer a função de clique. É só botar ponto on. Abrir parênteses. Fazer um clique. Ponto on. Clique. E abrir uma função. Então function. Abrir parênteses. E abrir chaves. Desse jeito aqui. A gente tem que pegar a task. E dar um hiding nos elementos que tem dentro. A gente não pode dar um hiding na task. Porque a gente precisa que o formulário apareça né. Porque o formulário ele está dentro da task. Vocês vão entender ó. Eu vou fazer assim. Vamos pegar a task. Então eu vou botar. Eu vou botar uma variável. Uma var de task. E eu vou ter que usar um des. Porque eu vou ter que pegar só a task do botão que eu cliquei. Por exemplo. Se eu tiver mais de uma task. Eu vou clicar em um botão. Vai pegar de todos eles. Mas eu quero pegar só daquela que eu estou clicando. Só da task que eu estou clicando. Então para isso. Eu uso um des. E vou pegar o closest. A task mais perto. Então closest. Task. A task mais perto. E a gente vai ter que dar um find. Para encontrar a descrição. As actions. E o progress né. Que é isso aqui. Então vamos fazer isso. A gente bota um dollar task. Para usar a variável que a gente acabou de pegar. Bota um find. E a gente vai encontrar cada uma das coisas. Primeiro a gente pode pegar o progress. Então. Ponto progress. E a gente vai fazer o que com ele? Adicionar a classe hiding. Então ponto. Para adicionar uma classe. É só escrever. Add class. E colocar a classe que tu quer adicionar. Que é a hiding. Eu vou ter que tirar o href. Porque senão ele vai atualizar o formulário. Toda vez que eu clicar aqui né. Deixa eu tirar esse href aqui. Porque senão ele vai ficar mandando para um link aleatório aqui ó. Não preciso disso. Ele já tirou o checkbox. Só que a gente quer tirar as outras coisas também. Então eu posso duplicar essa linha. Eu vou dar um ctrl d. E vou colocar as outras coisas que eu quero que ele tire também. Eu quero que ele tire a task description. Task description. Também quero que ele tire a task actions. E o edit task. Então o edit task. Ele tem que aparecer. Então a gente vai remover a classe hiding. E vamos testar para ver se está funcionando. Então aqui eu vou clicar no editar. Está vendo que os botões eles ainda estão aparecendo. Porque eles têm um estilo de display flex. E como eu estou colocando um display none aqui no hiding. Vou ter que colocar que ele é mais importante que o display flex basicamente. Ó já está funcionando ó. Já está tirando. Agora a gente vai fazer o javascript. Para quando eu clicar no checkbox adicionar a classe done. E a gente vai fazer alguns estilos nele. Para mudar ele aparecer aquele risquinho no meio da palavra. Então para isso eu vou vir aqui no script né. Então eu vou botar um dólar. Vou pegar a classe do ponto progress. Vou fazer um on click. Pode copiar isso aqui ó. Pode copiar toda essa estrutura na verdade. Depois a gente só muda. Só que daí as coisas que estão dentro aqui a gente não vai usar dessa vez né. Eu quero fazer. Eu quero ver né. Vou fazer um if. Se o que eu cliquei. Se o check que eu cliquei. Ele está marcado. Então if. Se ele for checked. Então para ver se ele é checked. Eu boto dois pontos checked. Se ele for checked. Ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Vai pegar o this. Então ele mesmo. E vai adicionar a classe. Então add class done. Depois a gente vai colocar o CSS dela né. Eu ainda não coloquei. E vamos fazer um else. Que vai ser o contrário. Se ele não for marcado. Ele vai remover a classe done. Então vou copiar ali. Vou escrever remove. Ainda não vai estar funcionando né. Porque a gente não criou o style. A gente pode colocar ele aqui embaixo. Ou pode colocar aqui junto com a task progress. Eu vou colocar aqui com a task progress. Então eu vou copiar isso aqui. E vou botar ponto. Então vamos ponto task.progress.done. Só que o ponto done é emendado. É assim ó. E o que a gente vai colocar de estilo para ele né. A gente vai colocar. Então quando o progress done. Progress tiver a classe done. Vai pegar a descrição. Então mais a descrição. Então ponto task.description. Vai pegar a descrição. E vai colocar um text. Decoration. De line true. Para aparecer ali no meio. Dessa forma. E vamos botar uma cor. Um pouco mais acinzentado. Um pouco mais escuro. E a cor dessa vez. Vai ser e5.f9.ffa7. Já está funcionando né. Então o nosso frontend. Ele já está todo pronto. A gente pode começar agora. A fazer o php. Então para conectar o php. E para fazer o crude. A primeira coisa que a gente vai precisar. Vai ser ter um banco de dados né. Eu vou usar o postgres para fazer isso. E eu vou usar o pg.admin. Para a gente criar o banco. E manipular ele. Então as coisas que a gente vai precisar. Ter na nossa máquina. Para funcionar né. A gente vai precisar ter o php instalado. Não vou ensinar nesse vídeo. Porque senão seria muito demorado. Mas eu tenho certeza. Que vocês conseguem encontrar vídeos no youtube. De como instalar o php. E como que instala o pg.admin. E o postgres né. O pg.admin vem com o postgres. Então se tu pesquisa aqui. Postgres. Tu vai baixar ele. E já vai vir o pg.admin. Aí quando tu criar ele. Vai pedir uma senha. Essas coisas. E daí tu vai se deparar com essa interface aqui. Depois de baixar ele. Vai abrir ele. E ele vai estar assim. Aí como que a gente vai criar o banco de dados nele. A gente vai vir aqui. Clicar aqui. Clicar no postgres. SQL 14. E a gente vai criar uma database pra ele. Eu tô usando essa aqui. To do. Então eu vou criar uma outra. Pode ser to do list. Só pra não precisar apagar essa. E criar uma outra junto com vocês. Então como que eu crio um database né. Eu vou clicar aqui. E vou clicar no botão direito. Database. Eu vou nomear ele como to do list. E vou salvar. Aí eu vou vir aqui com o botão direito. E vou clicar em query tool. Daí a gente vai criar a nossa tabela. Eu já tenho aqui o SQL pronto. Pra criação da tabela. Então vocês podem olhar aqui rapidinho. Copiar ele. Ele é bem simples. Depois que tu colocou esse create table aqui. A criação da nossa tabela. Ela vai ter um id. Uma descrição. E um booleano. Que vai ser completed. Tipo se vai ser true ou false. Se tá completo ou não. A tarefa. E vai iniciar sempre como false. Então aqui. Clicando aqui é só. É só rodar. Que daí já vai criar a tabela. E daí a gente já tem a nossa tabela task. Para ver isso é só clicar. E expandindo esse esquema. Vai ter a tabela task. E daí vamos selecionar. Tudo dessa tabela. Tudo dessa tabela. Pra gente ver se tá funcionando. Então tá aqui já. O id. A descrição. E o completed. A gente pode adicionar meio a mão. Alguns dados. Pra dentro dessa tabela. Pra depois a gente mostrar esses dados na tela. E ser mais fácil. A gente já montar ele. Com alguns dados aqui. Então vamos criar esses dados né. Então como que a gente. Insere dados pra dentro dessa tabela. A gente bota. Insert. Into. O nome da tabela. Que é task. A gente coloca aqui dentro. De parênteses. As coisas. As colunas. Que a gente quer inserir né. E vai ser. O id. Não precisa. Porque ele já. Ele já insere automaticamente. Então eu quero inserir. Na descrição. E no completed. Os valores. Então values. Os valores que eu quero. Na descrição eu vou colocar. Pode ser tema de casa. Ou tarefa. Porque já tinha um tema de casa né. A gente botou tarefa de casa. Tinha um lá na tela né. Até pra não confundir. Eu vou deixar esse aqui. Como tarefa de casa. Eu quero passar ele como. Falso. Eu também não preciso. Acho que passar. Esse aqui. Porque ele. Já tava. Iniciando como falso igual. Então não vai mudar muita coisa. Então é só clicar em executar. Já tá funcionando. Agora é só fazer um. Select. All. Front task. E a gente já consegue ver. Beleza. A gente já tem agora. Os nossos primeiros dados. Na nossa tabela. Então. A gente pode já mostrar. Esses dados na tela. Então a gente vai fazer. O nosso. A nossa primeira coisa do CRUD. Na verdade a primeira coisa. Seria o create. Mas a gente vai fazer. O primeiro read. Pra já mostrar os dados na tela. E depois fazer o create né. Vocês podem fazer na ordem que quiser. Se quiser fazer o create primeiro. Pode fazer o create primeiro. Como que a gente conecta o banco. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Vai ser a conexão com o banco. Então aqui eu vou criar uma pasta. E ela vai se chamar. Database. E dentro dela. A gente vai criar um arquivo de conexão. Que vai ser com.php. Antes de fazer qualquer coisa. A gente tem que colocar. A estrutura padrão do php né. Pra poder mostrar. Que tu quer escrever php aqui dentro. Então é só botar. Esse sinal de menor. Um ponto de exclamagem. De interrogação. E escrever php. A gente vai usar o pdo né. Então eu vou ter que. Iniciar o pdo. Iniciar a nossa conexão. Então eu boto uma variável. E vou chamar ela de pdo. E eu vou criar um novo objeto de pdo. Então aqui dentro. A gente vai passar algumas coisas. Bases. Pra iniciar a nossa conexão. Eu vou usar o pgsql. Vou botar dois pontos host. E vamos botar o hostname. O hostname seria localhost. Então aqui eu vou passar localhost. Aqui depois do localhost. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e vírgula. E vou escrever o db name. E o nosso no caso. É to do list. Agora fora das aspas. A gente vai precisar do nome do usuário. Que o padrão do postgres é postgres. Então vai ser. Abre aspas. Postgres. Vírgula. E a senha. A senha que eu usei no meu banco. É 1, 2, 3, 4. Daí aqui tu já vai ter as coisas. Só que não é muito seguro. Tu passar as coisas direto aqui. Nem muito organizado. Então a gente pode criar variáveis. E passar por variáveis isso. Então eu vou criar uma variável. Pro hostname. Então hostname. O hostname. Daí é o localhost. Então eu posso copiar aqui o localhost. E colar aqui. E aqui eu só colar um dólar na frente. Já vai usar a nossa variável. Aqui não esqueçam de colocar dentro de aspas. A gente pode criar uma variável pro database também. A database como eu disse. Era o to do list. Então eu posso copiar aqui também. Que eu confundi. É hostname. Não o localhost. E aqui. Boto um ponto e vírgula. Eu vou pegar o database. E vou colocar ele no lugar. Do to do list. E vou trocar as variáveis. Vou fazendo isso com todos eles. E daí eu já volto. Então eu criei uma variável pro username. E pro password também. E já alterei aqui. Só que vai que acontece um erro, né? Como que a gente vai receber esse erro na tela? A gente pode fazer um try e catch. Pra ver se deu erro ou não. Então a gente vai fazer o try. A gente tenta isso aqui. Caso não funcione. A gente faz um catch. E a gente passa dentro dele um pdo. Exemption. E cria uma variável de e. Que vai ser a do erro. Tu pode escrever erro também. Com essa variável. A gente vai receber o tipo do erro que deu, né? Então a gente pode dar um eco na tela. De erro. Aí pode botar dois pontos. E vamos concatenar o erro com a mensagem. Então a gente pega a variável da mensagem. Vai pegar a mensagem. Get message. E se der erro. Já vai aparecer na tela o erro. Mas por enquanto a gente não tá usando esse arquivo de conexão, né? Então a gente não sabe se a gente já tá conectado no banco ou não. A gente, na verdade, não tá. Como que a gente vai usar esse arquivo de conexão e mostrar na tela os dados vindos do banco? E a gente vai precisar trocar agora esse .html pra .php. Então vou mudar aqui pra .php.php. Só que viu que agora deu erro? Porque não é mais .html. Só que o .php não é simplesmente tu vir aqui e abrir o arquivo que vai funcionar. Tu vai ter que iniciar um servidor. Então como que eu inicio um servidor, né? PHP aqui na minha máquina. Como é que eu rodo isso? Eu posso vir aqui no terminal. Então ctrl-j pra abrir o terminal. E eu posso escrever simplesmente php-s local. Post. Dois pontos. E a porta que tu quer. Eu vou botar a porta 5.000. Mas tu pode botar a porta que tu preferir, né? Posso dar um ctrl-click. E já vou abrir o meu arquivo aqui. No nosso index, a gente vai ter que mostrar os dados, certo? Em cima do .html, a gente pode abrir uma tag php. Então a gente vem aqui, escreve php e fecha ela aqui embaixo. Então pra fechar eu boto ponto de interrogação e fecho. É indicado tu não deixar esse espaço aqui. Tu fazer colado aqui. Eu não sei explicar o motivo, mas pelo que eu pesquisei, é mais indicado fazer assim. Então aqui a gente vai obter a nossa conexão, né? A gente vai chamar a nossa conexão. Pra chamar a conexão, a gente escreve require. A gente faz um require dela. Require uma vez só, então 11. Ela tá dentro da pasta database. Então database barra com ponto php. Se não der nenhum erro na tela, é porque ela tá funcionando. Nossa conexão, ela está funcionando. Então, a gente vai agora ter que pegar as tasks do nosso banco, né? As tarefas do nosso banco. A gente pode criar uma variável aqui de tasks. E ela vai ser uma lista, né? Porque a gente vai pegar do banco várias informações. Uma lista de informações. Então a gente vai fazer um SQL, uma consulta do banco, usando o nosso PDO que a gente criou lá. A nossa conexão do banco. E aqui tu faz uma query igual, que nem se tu estivesse fazendo no banco, né? O que tu quer? Tu quer selecionar todas as tasks. Então, select all from tasks. Só que só fazer isso não funciona. Tu vai... Vamos verificar primeiro se o número de linhas for maior que zero, né? Então eu vou fazer assim. If o SQL rowCount, vou chamar a função rowCount, for maior que zero, pra ver se tem algum dado, né? A gente vai pegar as nossas tasks e vai dar um fetch nela. Então, vai chamar o SQL, a função fetch all. E vai passar dentro dela um PDO, dois pontos, dois pontos, fetch, underline, ah, só que... Aqui eu escrevi errado. Fetch. Aqui também. PDO. Aqui também botei um O a mais. E aqui também. A gente pode dar um dump, um var dump, pra ver se realmente tá retornando alguma coisa desse nosso... Dessas nossas tasks, né? Dessa nossa consulta. Então eu posso dar um var dump de tasks. Tasks, quer dizer, assim. Tá pegando do nosso banco, o ID1, a description, tarefa de casa, e se ele é completed through ou false. Então tá funcionando. Mas a gente tem que exibir bonitinho, né? A gente tem que exibir ele aqui no nosso... No nosso things to do. Então como que a gente faz isso? Aqui dentro do nosso body, a gente vai ter que passar essas informações que a gente quer. Deixa eu fechar aqui, que tá bem ruim de ver com esse negócio do lado, né? Onde vão ser passadas essas informações, né? Vai ser passado aqui na descrição. Então vamos começar. Aqui na descrição a gente já pode fazer isso. Como que eu passo, né? Então o que a gente tem que fazer pra mostrar essas tasks aqui dentro? A gente vai ter que fazer um for it em volta de toda essa task pra basicamente mostrar as tasks vindo do banco de dados, né? Pra gente não precisar ficar copiando e colando várias vezes assim abaixo cada task nova. A gente pode fazer só um for it que vai pegar todas as tasks que tem no banco, duplicar esse HTML e mostrar na tela. Então como que a gente faz um for it? A gente pode abrir uma tag php normal assim, escrever for it, abrir parênteses e pegar a nossa variável de tasks. Só que daí a gente vai querer uma task das tasks. Então é desse jeito. Aí eu posso botar dois pontos aqui e fechar a tag php. Aí eu vou ter que fechar esse for it aqui embaixo. Eu posso identar assim pra ficar um pouco melhor de ver. Vou ter que fechar esse for it aqui embaixo. Então pra isso eu também vou abrir aqui embaixo a tag php e vou botar um end for it pra fechar o for it. E daí eu vou só fechar o php. Beleza. Aqui a gente já tem o for it, é só usar a nossa task em cada um dos lugarzinhos aqui. O primeiro lugarzinho que a gente vai precisar vai ser ver se tá completed ou não. Então aqui a gente pode quebrar esse input pra ficar um pouco mais fácil de ver. Vou me identar ele diferente e daí a gente consegue colocar as informações certinho nesse input. Aqui eu vou quebrar também e daí a gente vai ver se ele é checked ou não. Como que a gente vê se ele é checked ou não? Quando esse input for checked, ele vai marcar, né? Então a gente tem que fazer com que ele marque quando vier do banco true. Então como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, abrir a tag php, só que a gente precisa dar um echo. Pra dar um echo e não precisar ficar escrevendo o echo, a gente pode usar o short echo, que é só botar um igual aqui. Deixa eu já fechar a tag php. E aqui dentro a gente vai escrever, né? Colocar a nossa variável de task. A gente vai ver, pegar o completed. Então a gente vai botar entre aspas, completed, porque é a coluna completed que eu quero. E vamos fazer um ternário. Se ele é tipo um if, só que um if reduzido. Se ele for true, vai aparecer checked. Caso contrário, não vai aparecer nada. Aqui, como a gente salvou lá no banco como false, não vai aparecer nada. Não vai aparecer marcado agora. E agora a gente quer mostrar a descrição também. Então vamos tirar esse tema de casa e vamos colocar o nosso texto real vindo do banco de dados. Então pra isso, a gente bota $desk, abre chaves, coloca a coluna que a gente quer, que agora vai ser description. E fecha o php. Já vai aparecer agora, vindo do banco, o nosso dado, que é a tarefa de caso. Então o nosso read foi isso. Já tá vindo do banco de dados. Vamos lá adicionar as tarefas. Deixa eu adicionar mais uma tarefa aqui no banco de dados pra mostrar pra vocês como ficaria com mais de uma tarefa, né? Vamos lá adicionar a mão. Vocês podem vir nesse query history aqui, histórico, e pegar esse insert novamente aqui, ó. Copiar ele. Vou colocar aqui. Só vou alterar os dados. Eu vou botar prova. E vou botar aqui como true pra mostrar pra vocês como que é quando ele já vem marcado. Então é só rodar, executar aqui, e a gente já pode ver na tela. Não precisa nem fazer um select aqui. Já vamos ver na tela como fica. Ó, já tá aparecendo e já tá aparecendo marcado também. Agora a gente pode fazer o nosso create, a gente pode fazer o update, a ordem que vocês preferirem. Eu vou fazer o create primeiro. Então como que a gente faz um create com php? Vamos primeiro criar uma pasta aqui de actions, que vai ser as ações que a gente vai ter no nosso sistema. Então aqui, em actions, eu vou criar um arquivo chamado create.php. Nesse create, a gente vai basicamente aqui no formulário, o formulário de envio, né? É esse form aqui. A gente vai adicionar alguma coisa aqui dentro, né? Clicar no mais, e ele vai vir e voltar aqui pra tela, já com o nosso dado adicionado, e já vai adicionar lá no banco de dados. Esse formulário aqui é justamente o nosso create. Então quando tu clicar no botão de submit, ele vai ir pro create.php. Então eu vou botar aqui actions, que ele tá dentro da pasta actions, create.php. E ele vai precisar de um método também, um método. O método dele vai ser post. Vocês podem dar uma pesquisada um pouco melhor na diferença entre post e get, né? Não vou explicar muito a fundo aqui. Pra ele funcionar, é só ir lá no php e fazer lá no create, né? Fazer a nossa consulta SQL pra adicionar ele aqui pra dentro. Vou começar abrindo as tags php, então php. Vou também fazer um require once da nossa conexão, porque a gente precisa pegar o nosso pdo, né? Nossa conexão. Ele tá dentro do database e a gente tá dentro do actions. A gente bota ponto, ponto, barra pra sair do actions e vai pro database. E pega o com.php. Já tendo a nossa conexão, a gente já pode usar a variável do pdo. O pdo, por ser orientado a objeto, ele tem algumas funções padrões, né? Que nem as que a gente vai usar aqui agora. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar essa descrição, eu tenho que receber essa descrição que eu escrevi e mandá-la pro php. Eu pego ela através do name, então esse name description aqui. Pra pegar ele, eu posso criar uma variável de description e fazer um filter input. Então eu escrevo filter underline input. O tipo é input get. Input post, quer dizer, tipo input post. Post e eu vou pegar o name, né? Do nosso input é description. Então a gente pode validar aqui se a descrição, ela realmente tá preenchida, né? Description. A gente pode ver aqui se tem uma description e fazer um if. A gente vai criar uma variável que vai ser o SQL. Agora ao invés de fazer uma consulta, a gente vai fazer um insert. Então aqui a gente coloca pdo e vai fazer um prepare. E a gente vai preparar a nossa query, basicamente. A nossa query aqui vai ser insert into task. A descrição. Os valores. Aqui a gente fecha. Os valores. Então, values. É a mesma coisa que a gente fez lá no banco antes. Só que aqui a gente vai passar a descrição. A gente não bota dollar description. A gente faz diferente. A gente bota dois pontos description. Porque a gente não vai passar a variável direto aqui, justamente por conta do SQL Injective. Ah, e aqui embaixo eu vou fazer um SQL de novo. E aqui sim eu vou passar a nossa variável. Eu vou usar o bindValue pra fazer isso. Então, bindValue. Abro aspas. Boto dois pontos description. Que foi o que a gente usou aqui. E agora sim eu passo a variável. Então, vírgula, dólar, description. E vou ter que executar esse SQL, né? Não é só fazer isso. Eu tenho que executar também. Então, pra isso eu boto $ql, aponto pra execute. E abro parênteses de novo. Ó, vamos testar pra ver o que que tá acontecendo. Vou clicar aqui e vou pegar uma dessas opções mesmo aqui, ó. Pode ser essa prova de geografia. E vou adicionar. Tá vendo que não tá funcionando? Tá ficando aqui na URL. Porque a gente precisa fazer com que retorne pra essa página aqui. A gente tem que fazer com que isso volte pra cá. Esses dados voltem pra cá. Pra isso, eu tenho que colocar aqui um header. Location. Dois pontos. Eu vou ter que voltar, no caso, pro nosso index.php. Porque senão ele vai ficar lá no create. Ele não vai voltar. Pra isso, eu boto $index.php. Por que $index.php? Porque ele tá... A gente já tá dentro da pasta actions. A gente tem que só sair dela e pegar o index. E eu vou ter que dar um exit também pra ele sair. E vou fazer um else. E vai acontecer a mesma coisa. Esse header location, caso ele não funcione. Vocês podem adicionar outras validações também. Mensagens de erro. Essas coisas. Eu não vou fazer isso por enquanto. E eu não vou fazer isso nesse vídeo. Porque demora muito. Mas eu posso trazer uma parte 2. Com mensagens, né? Como a gente pode mostrar mensagens na tela. Por exemplo, se não deu certo. Se deu certo. Apareceu um errinho aqui do lado. Um pop-up de mensagem. Posso fazer isso em outro vídeo. Então, vamos ver se tá funcionando agora. Botar essa prova de geografia de novo. Só primeiro eu tenho que apagar essa URL aqui. Porque senão ela não vai funcionar. Agora, vamos lá. Prova de geografia. Já tá funcionando. E será mesmo que tá adicionando no banco de dados? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um select all from task. E essa task que a gente acabou de adicionar já tá funcionando. Agora, a gente pode escolher se a gente quer fazer o delete ou o update primeiro. Eu vou escolher primeiro fazer o delete. Porque ele é um pouco mais simples, né? Então, vamos fazer o delete primeiro. Vou criar aqui no actions outro arquivo chamado delete.php. Nosso arquivo tá criado. A gente pode abrir a tag php aqui. Abrir o php. E a gente vai lá no index. Como que a gente manda? Qual que a gente quer pra deletar? Porque se eu fizer um delete, eu posso acabar apagando todos, né? Mas eu quero apagar só esse aqui. Como que eu faço isso? Aqui, no botão de deletar, eu vou passar dentro do href a action que a gente quer. A mesma forma que a gente fez aqui no form passando a action do create. Só que aqui vai ser dentro do href. Porque a gente vai tá mandando um id. A gente vai fazer por get. Aqui, a gente fez por post. Já aqui, a gente vai fazer por get. Pegando da url o id. Aqui, a gente não precisou pegar da url. A gente pegou do form. E aqui, a gente vai pegar da url. Então, aqui dentro do href, eu vou escrever actions barra delete ponto php. Pra mandar na url o id que eu quero, eu coloco um ponto de interrogação. Eu escrevo id. Boto igual. E aqui, eu vou dar um short echo. De. De. Do id que a gente quer. Que vai ser o id dele, né? O id desse aqui. Pra isso, é só fazer que nem a gente fez aqui na descrição. A gente pode até pegar essa variável aqui. Só que no lugar do description, a gente vai pegar o id. Então, a gente já tá mandando o id pra url quando a gente clica em apagar. Em deletar. Ó. Ó. Manda pra url com o id. Só que na nossa action de delete, ainda não tem nada. A gente vai ter que fazer ela. Pra quando receber esse id, acontecer alguma coisa, né? Aqui no nosso delete ponto php, vamos fazer uma query pra deletar recebendo o id. O nosso database, a gente pode pegar aqui, né? Nossa conexão. Colar aqui também. E a gente pode pegar o nosso id. Só que agora, a gente tem que pegar o nosso id via get. Então, eu vou criar uma variável. Vou botar o nosso filter input de novo. Então, filter input. Input. Só que agora não vai ser input post. Vai ser o input get. E eu vou botar, entre aspas, o id. Porque a gente pegou o nosso id. A gente tá pegando daqui o id. Dessa forma. A gente pode fazer aquele mesmo if de lá. Então, if, se tiver o id, a gente abre aqui. A gente coloca a nossa variável de SQL de novo. É a mesma coisa aqui pra inserir, só que pra deletar. Então, a gente coloca aqui o pdo. A gente pega o pdo. A gente faz um pdo prepare. A gente deleta da coluna da tabela. Quer dizer, da tabela task. Aonde a gente vai deletar a coluna da tabela task. Aonde o id for igual o id que a gente tá mandando. O id que a gente tá recebendo. Então, aqui a gente também vai fazer um bind value. Então, $sql. Bind value. Vou pegar o id. Então, dois pontos id. E vou passar a nossa variável do id. A nossa variável do id. E vamos executar o SQL. Então, SQL execute. E vou fazer os... Aqui, eu escrevi errado. E vou fazer aquele mesmo header location daqui. Então, eu posso até copiar isso aqui e colar aqui. Porque vai ser o mesmo. Então, eu vou ajeitar aqui. E ele já vai estar funcionando. Então, vamos testar. Já tá apagando. Será que tá apagando mesmo? Vamos ver aqui no banco. Vamos fazer essa query de novo. Ó, já tá apagando. Já tá funcionando. Eu não coloquei pra vir nenhuma mensagem na tela. Nenhuma confirmação. Ah, você deseja mesmo excluir. Isso aí vai ficar em critério de vocês. Aí, pra melhorar esse código, né? Eu posso trazer também em outro vídeo isso. Vou fazer isso agora. Porque, que nem eu disse. Vai ser muito demorado. Pra fazer em um vídeo só. Todas essas coisas. A gente já tem o delete pronto. E agora, a gente pode fazer o update, né? Então, vamos lá fazer o nosso update. O update vai ser através desse formulário aqui, né? Lembra? Quando eu clico aqui. Vem pra cá, pra tu editar. Só que, pra isso. Eu já vou ter que receber os dados aqui, né? O dado. No caso, a prova. O texto aqui. A descrição. Ela já vai ter que aparecer nesse formulário aqui. Pra fazer isso. É a mesma forma que a gente fez aqui na descrição. Só que a gente vai ter que passar pra dentro do value. O input, o valor do input, ele vai ser essa descrição aqui, ó. Essa task description. Então, aqui no value, a gente vai abrir as tags. O short echo. E vai colar o description pra dentro. Já vai aparecer, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Já tá aparecendo aqui. Eu posso quebrar aqui também, pra ficar mais fácil de ver esse input. Deixa eu identar ele certinho. Vamos criar o arquivo do update.php. Então, eu vou update.php. Criar aqui ele. Como que eu vou fazer pra mandar pra tela do update.php? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Aqui. A mesma coisa que eu fiz nesse formulário aqui. Então, actions barra update.php. É isso. E qual vai ser o método agora? Vai ser post também. Então, aqui eu boto method post. Só que, pensa comigo. Tu vai mandar a descrição, né? A descrição através do post. Mas tu tem que mandar um ID também. Porque, senão, tu vai mandar uma descrição e a gente não vai saber de qual tarefa que a gente vai editar essa descrição. A gente vai precisar mandar um ID junto. E como que a gente pode fazer pra mandar um ID junto? A gente pode criar um input, outro input aqui. Só que esse input, ele vai tá hiding, né? Então, vai ser input. Pode ser typehiding. Ou ele pode ser typetext, né? Vou fazer assim. Vou botar um typetext e vou usar aquela classe que a gente fez de hiding. Então, tu faz do jeito que fizer, né? Eu mostrei, assim, as duas formas que tu pode fazer. E vou dar um name pra ele de ID. E vou passar um value pra ele que nem a gente passou aqui na descrição. O value dele, só que agora, no lugar de descrição, vai ser o value ID. A gente vai passar um ID pra ele. Então, aqui é só fazer a mesma coisa. Botar $task e pegar a coluna ID. A gente já vai conseguir mandar o nosso ID junto pra esse formulário, né? O ID e a descrição. Então, vamos lá fazer o update aqui no nosso arquivo do update. A gente pode copiar essa mesma estrutura do create, a mesma estrutura do delete. Então, eu vou copiar aqui do create, vou colar aqui no update e só vou trocar algumas coisas. Então, vamos lá fazer o update. A gente vai pegar a descrição da mesma forma, dessa mesma forma, só que a gente tem que pegar um ID também. Além dessa descrição, a gente pega o $ID. Só que dessa vez, a gente vai pegar o ID através do post, porque a gente tá mandando o formulário. Então, filter, input, input, $post, vírgula, ID. A gente já tem o ID e a descrição. A gente já tem o ID e a descrição. Aqui nesse if, eu vou ver se a descrição e o ID existirem. Vou fazer essa mesma coisa. Pdo, prepare. Só que no lugar dessa query aqui, a gente vai mudar um pouquinho. Vamos colocar update, task. A gente vai fazer um set, então a gente vai setar a descrição com a nova descrição. Então, dois pontos, description. A gente vai setar a nova descrição, a descrição velha para a descrição nova. Só que só, a gente vai ter que fazer um error, né? Só que só aonde o ID for igual ao ID que a gente recebeu. Porque senão a gente vai acabar atualizando todas as descrições e não é isso que a gente quer. Aqui a gente já tem o bind value da descrição. A gente só precisa fazer um bind value do ID. Então, eu só vou dar um ctrl D e trocar aonde está a description por ID. Eu tinha deixado um espaço a mais entre a descrição aqui, por isso que não estava funcionando. Então, vamos... Agora funcionou o testem, né? Então, eu vou trocar aqui para a prova nova 2. Salvar e já vai estar funcionando. Prova nova 2. Ele já está atualizando. Será que está atualizando no banco também? Prova nova 2. Só que eu não quero toda vez que eu editar a task ir para baixo. Eu quero que ela permaneça no mesmo lugar. Pô, eu vou trocar... Ih, eu exclui sem querer. Foi mal, galera. Aqui, ó. Eu vou ter que adicionar outra para mostrar para vocês. Prova de geografia aqui de novo. Tá, beleza. Eu vou mostrar para vocês o que eu não quero que aconteça. Quando eu clicar em editar, eu vou botar prova nova 6. Eu não quero que ele vá lá para baixo. E o que a gente pode fazer aqui no index? Aqui, ó. No SQL, a gente pode fazer um order by ID ESC. Para o ID, no caso, sempre ficar em ordem, em ordem crescente, no caso. Do menor ID para o maior ID. Assim, ó. Task, a gente vem aqui e escreve order by ID ESC. Então, quando eu atualizar o ID menor, ele vai ficar para cima e o ID maior vai ficar para baixo. Então, se eu adicionar uma nova task, vou botar aqui o tema de casa A, ele vai ir para baixo. Não vai ficar... não vai vir para cima. E se eu editar aqui, por exemplo, do meio aqui, botar... Ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai ficar mudando de ordem, né? Assim, é um pouco melhor de fazer. Agora, falta fazer uma coisa que vai ser o mais complicadinho. Que vai ser salvar no banco esse checkbox aqui. A gente vai ter que fazer algumas coisinhas com o JavaScript, com o JSON, para mandar e receber na tela isso. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui nesse input aqui e alterar algumas coisas nele. Tá vendo que se eu recebo do banco de dados com ele marcado, ele não fica riscado que nem aqui. A gente vai ter que fazer aqui na classe. Vamos ter que ver se ele já vem como true. Se ele vier como true, ele vem marcado. Se ele vier como false, ele não vem com a classe. Não vem marcado, né? Com a classe done, que era a classe que a gente estava usando antes. Então, aqui eu vou fazer o nosso short echo. Vou fazer um ternário que nem eu fiz aqui embaixo. Só que no lugar do checked eu vou colocar done. Deixa eu fechar aqui primeiro. Então, se a task completed for verdadeira, né? Se for verdadeira, vai aparecer a classe done. Caso contrário... Ai, aqui é o ponto de interrogação. Aqui é o ponto de interrogação, na verdade. Aqui é o caso contrário. Vai ser vazio, não vai ter nada, né? Então, vamos ver se já está funcionando. Já está aparecendo marcado. Só que agora, a gente vai ter que fazer o nosso script, né? Para pegar isso, a gente vai ter que fazer também um update progress. Então, a gente vai ter que criar... Vamos fazer primeiro o arquivo, né? Eu já explico para vocês. Vamos criar aqui um arquivo chamado update-progress.php. A gente não consegue mandar através de um formulário esse check aqui. Porque não tem um botão de enviar. Então, a gente vai ter que fazer a ação de clique através de um script. Através do jQuery. Então, como que a gente faz isso, né? A gente vai ter que usar um ajax. Então, vamos lá. Vamos começar do início. Vou abrir o dólar aqui. Vou pegar o ponto progress, que é o nosso checkbox. Então, peguei o checkbox, peguei o ponto progress. Eu vou fazer um on. Que nem um on click. Só que dessa vez não é um on click. É um on change. Quando mudar, quando acontecer alguma coisa diferente nesse formulário, quando ele mudar, a gente vai abrir um ajax nele. Então, a gente vai botar... Para fazer o ajax, a gente vai botar um dólar ponto ajax. Vai abrir parênteses e ele... A gente vai passar um objeto para dentro dele. Então, a gente vai abrir chaves. Aqui a gente pode botar um ponto e vírgula. O que a gente tem que passar para esse ajax, né? A gente tem que passar a URL. Então, quando a gente clicar nele, ele vai mandar para a ação do actions update progress. Então, aqui dentro a gente vai mandar isso. É a mesma coisa que lá no formulário. Quando tu enviava, né? Ele mandava para o actions.update. Então, para isso, aqui a gente vai ter que sair do javascript. Então, ponto, ponto, barra. Saímos do javascript. Ponto, ponto, barra. Saímos do src. E entramos dentro da actions. E a gente pega o update. Pega a p. Deixa eu fechar aqui do lado. Primeira coisa do ajax a gente já passou, que é a URL. A segunda coisa que a gente tem que passar para ele é um método. O método dele também vai ser post. Então, a gente passa o método. Aí a gente bota uma vírgula, né? Para passar outra coisa que a gente quer. E aqui a gente quer os dados. A gente quer passar os dados. A gente vai pegar daquele nosso input um id. E a gente vai pegar daquele input se ele está checked ou não. Só que para pegar daquele input o id, a gente tem que passar o id para dentro dele. A gente pode criar aqui uma data, tipo dados, né? Data task id. E nisso, daí a gente consegue pegar lá no javascript essa data task. E daí, como é que a gente passa o id para dentro dela? Que nem a gente fez aqui, ó. A gente vai pegar isso aqui, a gente pode copiar esse task id aqui. E a gente vai passar ele para dentro desse data task id aqui. Dessa forma, a gente já consegue receber o id e se ele está checked ou não. Então, agora a gente tem que pegar essas coisas aqui. Então, eu vou criar uma const id ou uma var, né? Fica ao teu critério. Aí, eu vou pegar o this. Então, só para eu pegar, que nem eu expliquei antes. Só para eu pegar daquele que eu estou clicando. Então, só para eu pegar o id daquele que eu estou clicando. Só que a data que a gente criou foi task id. Então, aqui a gente já está pegando o nosso id. E a gente precisa pegar o completed também, para ver se ele está checked ou não. Então, aqui a gente bota completed. A gente pega o this da mesma forma, só que a gente não vai pegar essa data aqui. A gente vai pegar se está checked ou não. Então, bota um ponto, is. Se ele for checked, dois pontos, checked, tu vai ver. Então, faz um ternário, né? Se ele for checked, aqui fora, na verdade, não é aqui dentro. Vai ver, faz um ternário. Se ele for true, se ele for true, no caso, ele vai salvar true. Se ele for false, vai salvar false. Então, beleza. A gente tem que mandar esses dados aqui para dentro, através do data. Então, aqui eu boto data, dois pontos. Aqui eu vi que eu escrevi errado. Método. Aqui, data, dois pontos. A gente passa o id como id. E a gente passa o completed como completed. Essa aqui é a variável que a gente está recebendo. E isso aqui é o que a gente vai pegar lá no PHP, basicamente. Isso aqui vai mandar para o PHP. A gente também tem que dizer que o tipo dele é JSON. O tipo dos dados são JSON. Então, data type, dois pontos, JSON. E a gente pode ter mensagens de sucesso e de falha. Então, a gente pode vir aqui e botar success, dois pontos. Abrir uma função e daí vai ter a response, né? A resposta desse update. A response dele. A gente pode fazer um if para ver se a response vai ser um erro, se não vai ser. Então, se a resposta for true, né? Se a resposta não tiver nenhum erro. Então, response.success. Esse success a gente vai mandar lá no PHP depois. E aqui dentro eu não vou fazer nada por enquanto, nem que nem eu disse. Eu não vou fazer mensagens de erro, de sucesso agora. Mas fiquem a critério de vocês para fazer isso daí. Aí aqui eu vou fazer um else. E daí o else eu vou fazer um alerta daí. Caso dê erro, daí apareça um alerta de tipo, não deu certo para fazer update, né? Alert. Erro, pode ser. Erro ao editar a tarefa. Aqui faltou um S. E aqui eu escrevi errado. Gente, desculpa, eu estou com bastante erro assim de escrita, mas é porque eu estou tentando fazer rápido. Daí eu acabo errando bastante coisa. Aqui o nosso if e o nosso else está pronto. A gente só tem que fazer também aqui no final do... Aqui no final a gente pode mandar também... Tem o success e tem o erro, né? Então, o error vai ter outra função daí. Function vai ter um alert também de um erro ocorreu. Ocorreu um erro. Beleza, o nosso jack está pronto. Agora a gente só tem que fazer o update, né? No caso, update progress, lá no nosso arquivo do update progress. Agora vamos lá para o update traço progress. E aqui dentro a gente vai fazer realmente o update e realmente o que a gente precisa fazer para quando clicar, ele salvar no banco, né? Então a gente vai começar colocando a conexão, né? Vamos abrir aqui a tag PHP. Vamos chamar nossa conexão. Acho que eu já tenho ela aqui. É só copiado aqui. Vou colar ela aqui. E a gente vai fazer um pouco diferente das outras vezes, mas também bem parecido, né? Então a gente vai ter que pegar o id e a gente vai ter que pegar o completed. Só que dessa vez a gente está pegando lá do Ajax que está mandando isso aqui. E a gente vai pegar essas variáveis que estão aqui e colocar elas aqui no nosso update. Então eu vou criar a primeira variável que vai ser o id, o id ou o completed, né? Tanto faz a ordem. Eu vou pegar ele normal que nem os outros, né? Então filter input, eu vou abrir parênteses e vou escrever input post. E vou passar o nosso id, né? Nossa variável de id. Aqui é uma vírgula. E vou fazer a mesma coisa com o completed. Vou trocar aqui para completed e aqui para completed também. E eu vou fazer um if que nem os outros, né? O if id e o completed e completed. A gente vai fazer um update apenas na coluna, né? Completed. Então a gente vai fazer aquele mesmo SQL. Então SQL é igual a pdo prepare e a gente bota a nossa query de update. Então update a tabela de task. A gente vai fazer um set. Setar o completed. Vai ser igual. O completed igual que a gente receber, né? Completed. Só que daí a gente tem que passar o id, né? Onde o id for igual a tal. Para não atualizar em todos eles, né? Então id é igual a id. Aí a gente faz um SQL bind value. Bind value. Passa o completed. Recebe a variável do completed também. E depois faz a mesma coisa com o outro. Então aqui no lugar de completed a gente só coloca id. Aí a gente dá um SQL execute. Então SQL execute. Abre parênteses. E a gente vai fazer diferente. Dessa vez a gente não vai fazer um header location. A gente vai fazer um JSON encode. Então a gente vai dar um echo de JSON underline encode. Para passar para o nosso success que é true. Lembra daquele success que a gente tinha aqui? A gente vai passar para ele que é true se deu certo, né? Então aqui a gente vai abrir parênteses e abrir colchetes. E a gente vai passar success. Abre. Vou passar success. E vamos apontar. Ele vai receber o valor true. Aqui. E daí dá um exit, né? Exit. E a gente vai fazer um else. E esse else vai ter a mesma coisa. Só que ao contrário. A gente pode copiar isso aqui. E daí... Opa. Aqui eu coloquei colchetes. Aqui as chaves. E no lugar disso. No lugar do true. A gente passa false. Já é para estar funcionando o nosso update. Então vamos ver se realmente funciona. A gente tem que atualizar a página primeiro. E a gente vai ver se está funcionando. Então eu vou desmarcar. Salvar. E vamos ver se lá no banco está funcionando. Aqui ó. Vai vir prova ali como false. Para testar também é só atualizar a página, né? Porque se tu atualizar a página e já vier com o que tu tinha marcado. Tipo marquei e não está saindo o que eu marquei. Já está funcionando. Então esse foi o vídeo. Esse foi o nosso to do list. Usando PHP. Fazendo um CRUD, né? Usando PDO também. E eu posso melhorar esse código em algum outro vídeo, né? Transformar ele em orientado a objetos. Usar classes, objetos. Tornando ele mais profissional, né? Comenta aqui embaixo caso tu queira ver esse vídeo. Também posso trazer as mensagens de erro, de acerto. Talvez aqui uma janela pop-up. Então também se tu gostou desse vídeo não esquece de comentar. Deixar aqui embaixo o que tu achou. Também compartilha com seus amigos. Pode compartilhar lá no LinkedIn. Eu deixo as minhas redes sociais aqui embaixo. O meu LinkedIn aqui embaixo. E aqui embaixo também vai ter o repositório do GitHub com o link para esse código. Então tu pode acessar ele lá. Caso você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também. Que eu vou tentar responder. Posso estar te auxiliando com qualquer coisa, né? Então meu e-mail para contato está aqui embaixo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Então até o próximo vídeo. Tchau!